Olá, Cangirls! Olá, Cangirlos! Eu sou o Atávio Gaiá, esse aqui é o Super 8 e hoje... O filme da vez, objeto da nossa análise, é um suspense picante. Lançado recentemente na Netflixons, que tem chamado a atenção nas internet e recebido bastante elogio. Mas será que merece isso tudo? Bom, eu vou dizer o que eu acho, mas primeiro, simbora! Esse filme é sobre a vida da Camila? Ou é sobre a venda de webcams no Black Friday? Vida de Cangirls são várias durezas? Tudo isso e muito mais, agora... Como esse filme tem alguns mistérios que requerem algumas interpretações, ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira eu só vou fazer análise sem spoilers, e aí na segunda eu vou debater essas interpretações com spoilers. Belezuris? Vamos começar! Uma moça que ganha vida se peladando e realizando fetiches num site sensual ou pornográfico tá ganhando cada vez mais destaque e subindo no ranking das peladonas mais queridas. Acontece que num certo dia, de repente, a sua conta é hackeada e a sua vida começa a se destrambelhar num caminho cada vez mais sem saída. Cam traz, em boa hora, aquela história tão criativa quanto bem contada que a gente tava precisando na Netflix. Os diferenciais do projeto já começam na largada com um perfil de protagonista tão atual quanto pouco explorado nos filmes e que, portanto, proporciona um panorama em um contexto completamente novos. E toda essa novidade faz a trama trilhar caminhos agradavelmente diferenciados. Isso sem contar que o perfil ainda permite a roteirista Isa Mazzei fazer um vasto e rico estudo de personagem. Então, como o primeiro ato já é recheado de informações que prendem o espectador pelo ineditismo, o roteiro aproveita pra garantir logo a nossa afinidade com a protagonista através de uma pré-problemática que fala sobre superação. E aí, enquanto a gente tá engajado nisso, a trama nos pega de surpresa sem aviso com uma mudança de paradigma que leva a gente à problemática real do filme. A premissa que esse segundo ato apresenta é simplesmente de dar um nó no séboro, principalmente quando vai se desenrolando e revelando uma parada ainda mais misteriosa e confusa do que a gente imaginava. Enquanto isso, a trama progride de uma maneira que deixa a gente cada vez mais encasquetado pra saber como tudo vai se resolver e o que causou tudo aquilo. Gente, como é que é possível isso tá acontecendo? É uma pergunta que não sai da nossa cachola, o que é ótimo pra manter a gente ligadão até o finalzinho. E acho valioso ainda que a direção do estreante em longas, Daniel Goldhaber, consiga brincar com as nossas tentativas de resolver o mistério. Ora estimulando um certo pensamento, ora puxando o nosso tapete. Sempre sem entregar de mais ou sem entregar de menos. Dosadamente. A direção também exibe habilidade de cadência e domínio de tensão crescente. Numa certa festa, momento em que a narrativa corre um grande risco de esfriar, o cineasta percebe a necessidade da trama por um recurso mais sofisticado e lasca um pertinente plano sequência que, auxiliado por uma trilha compassada, não apenas mantém o ritmo da tensão, ainda dá uma tunada nela. O Urubusser vem que, enquanto a protagonista percorre a casa, a câmera que a acompanha dá umas desviadas e percebe, antes da moça, outras ações paralelas. Isso vai construindo um cenário de pretensão muito mais, muito bom. Tá certo que, num momento super importante, acontece essa coreografia meio mambembe, mas não é nada que prejudique a eficácia do momento, principalmente pelo que vem a seguir, dominado por expressões muito alinhadas de todo o elenco. O suspense de ficção científica de Cam é uma coisa bem Black Mirror. Acho que facilmente podia entrar na série, mas eu fico contente que tenham feito um filme independente, pois a história ocupa muito bem sua duração de 94 minutos, algo que talvez na série acabasse sendo comprimida. Um ponto frágil e incomum até com essa série é que há algumas condutas meio inexplicáveis, e a demora da protagonista em tomar certas decisões podem incomodar alguns. Nesses momentos, não intencionalmente, o filme corre o risco de levar o espectador a devaneios inoportunos. No meu caso, pensar em certas questões fora de hora me afastava brevemente do filme. Felizmente, isso não demorava, pois logo em seguida o roteiro trazia uma nova informação e isso me resgatava. Aliás, qualquer decisão reprovável da protagonista é compensada quando ela volta a recuperar a inteligência. Sobre a atuação da Madeleine Brewer, ao lidar com a situação perrengêutica, a moça é batraquilmente convincente. Você crê no sofrimento dela, na falta de esperança crescente, no desespero em não ver uma saída ou não ter respostas, mas era ao dar sutis diferenças entre seus alter-egos que a interpretação dela ganha ainda mais valor. Mas eu vou deixar esses detalhes na parte com spoilers pra não entregar demais. Pois bem, a densidade de Cam é tamanha, que além de tudo que eu já falei, o filme ainda traz reflexões valiosíssimas. Você acredita nisso? Como, por exemplo, você já parou pra pensar como deve ser a vida de uma Camgirl? O que ela deve fazer quando não tá tirando a roupa ou... Na frente das câmeras? Será que elas são reconhecidas com frequência? O quanto devem sofrer assédio por serem consideradas safadas e fáceis? Como as pessoas em volta, vizinhos, colegas, familiares reagem sobre suas atividades? O filme nem sempre traz uma conclusão ou uma catarse sobre tudo isso, mas ao menos propõe uma experiência engrandecedora ao nos pôr um pouco na pele da moça, o que pode nos fazer aprender através da empatia. Pois reparem a quantidade de comportamentos nocivos, abusivos, machistas, que podem se esconder atrás de atos aparentemente inofensivos aos quais ela acaba sendo submetida. Tem o predador, que usa carinho e presentes de fachada como artifícios pra atrair uma presa. O carente, que se acha merecedor da moça por se considerar bonzinho, mas não percebe que ao não respeitar o não dela, ao não respeitar o espaço dela, ele nada tem de bonzinho. Ou aquele que só é compreensivo quanto às atividades da moça até se tornar alvo de chacotas. Também tem aquele que acha que uma moça agindo sensualmente ou tendo uma vida sexual ativa automaticamente a torna disponível pra qualquer um a qualquer momento. E pra fechar com chave de bosta, aquele que culpa a vítima. Se não quer passar por isso, saia da internet. Uff, asco. Mas se você acha que a roteirista vai passar pano pra protagonista, se enganou, bebê. Tem uma dosezinha de acidez pra ela também. Sobre outros assuntos, claro. O roteiro joga no ar. Até onde vale fazer pra chamar a atenção do público? Isso pode se estender facilmente aos demais criadores de conteúdo que acabam descendo tanto nível que são praticamente prostitutos de audiência. Eu tô falando de conteúdo nocivo e rasteiro, mas que chama a atenção das multidões como simular a auto-violência, como acontece aqui no filme. Porém, esses criadores se isolam tanto no seu mundinho virtual que criam um código de conduta próprio e acham que se transformaram nos arautos da ética e da decência. E esse filme mostra eficazmente que pode não ser bem assim. O filme ainda aborda a relação de interesses entre camgirls e seus adoradores, pois os graus de intimidade também acabam sendo comprados, só que de forma informal. De acordo com o quanto que o cliente possa oferecer, ele ganha mais ou menos a atenção da moça. Há quem defenda que o mundo das camgirls transcenda a pornografia, que servem também pra pessoas solitárias preencherem um vazio existencial. Só que eu me pergunto se isso não seria tapar o sol com a peneira, pois essas pessoas estão alimentando a própria solidão com uma relação falsa, uma relação literalmente comprada. Felizmente, Cam não é um filme moralista ou cagador de regra sobre a atividade das camgirls. Pode até julgar as atitudes individuais da personagem, mas não a sua atividade como algo condenável por natureza. Pelo contrário, até entende que é uma atividade difícil, pois, além dos problemas de ego e concorrência comuns de um produtor de conteúdo, ainda tem o agravante de sofrer com o tabu social hipócrita. Mas também o filme deixa algumas perguntas em aberto, e é disso que a gente vai falar agora com spoilers. Portanto, se você ainda não viu o filme, não assista essa parte. Seja avisados! O que aconteceu com a Lola, afinal? Ao meu ver, tem dois níveis de interpretação. O primeiro é o literal, plenamente natural e tecnológico. A conta da Lola foi roubada por algum hacker muito boladão, que usou algum sistema que mapeou o rosto, voz e comportamento da moça, e deixou um software de simulação correndo solto durante os shows. Pra quê? Pra faturar um cascalhinho com a imagem da moça. E olha que essa tecnologia nem é tão absurda assim, pois já existem inteligências artificiais que copiam e simulam o comportamento de uma pessoa, e outros programas que até colocam o rosto de uma pessoa na outra, como o comediante e diretor de Corra, Jordan Peele, mostrou nesse vídeo ao se passar pelo ex-presidente Barack Obama. Mas afinal, quem fez isso? Ao meu ver, o filme dá pistas e aponta pra vários lados, mas não dá uma resposta conclusiva, não. Então pode muito bem ter sido o taradão stalker lá, que trabalhava com TI, pode também ter sido alguém da República das Camgirls, ou pode até ter sido alguém que sequer apareceu no filme. Você, tem alguma pista de quem pode ter sido? E se foi ela mesma? Ué, como assim? Bom, esse é o segundo nível de interpretação, o psicológico, que não desmente o anterior, mas vai além. Pois, e se tudo não passou de uma pirada sinistra da personagem? Eu sei que pode parecer meio frustrante usar o recurso do era apenas imaginação, mas não se engane, tá tudo muito bem costuradinho. Além do mais, se isso não agradar, basta parar na primeira camada de interpretação e tá tudo certo. O que enriquece essa teoria é a alegoria sobre a identidade da personagem, e se era ela mesma que tava fazendo tudo aquilo e não havia sido clonada coisa nenhuma. Vejam que, pra crescer no site, ela se moldou horrores pra agradar, fingiu, foi dissimulada, até simulou a própria morte. E esse comportamento foi gradativamente fazendo ela perder a própria essência. Perda que se consumou quando ela finalmente traiu suas regras ao sentar naquele vibratron lá, e foi aí que o alter ego Lola finalmente criou vida própria. Mais tarde, quando o sucesso chegou sob o domínio da Lola fake, isso gerou sensações conflitantes na Alice. Numa mão, ela teve o vislumbre do que podia alcançar, na outra, ela viu o quanto precisava mudar pra conseguir isso, pois era claro que a Lola fake era muito mais apta e interessante que ela. Alice tem uma desanimação na voz e um que meio sem sal na postura, o que num primeiro momento até me fez acreditar que a atriz era limitada e não conseguia convencer como uma stripper de internet. Mas quando a Lola fake entrou em cena, aí eu pude ver que a atriz havia mandado tão bem que até tinha me enganado. Através de pequenos gestos e postura, você percebe que ela faz da nova Lola alguém muito mais autoconfiante, impetuosa e desinibida. E aí, o roteiro completa dando a ousadia pra que a Lola ultrapasse os limites que a Alice não estava disposta a ultrapassar. Então, Alice, frustrada diante do sucesso que a outra conseguiu, usando sua persona de forma errada, segundo ela, em vez de mudar a senha, ela prefere apagar a conta e recomeçar do zero, o que, na verdade, era sua consciência mostrando como ela havia se vendido, como ela havia se transformado. Agora, a questão é, será que ela vai aprender com os próprios erros ou vai se corromper desesperada pelo sucesso de novo? O que reforça a teoria de ser tudo pira da cabeça da protagonista é o paralelo com a história de Alice Através do Espelho e o que ela encontrou por lar de Lewis Carroll, em que sonho e realidade se misturam numa narrativa entupida de subsequentes desafios. Pois o filme faz algumas alusões mais sutis e outras mais claras, como quando a personagem cria perfis alternativos. Primeiro o Mad Hatter, ou Chapeleiro Loco, depois o Mr. Teapot, ou Senhor Bule de Chá. Mas, principalmente, porque a protagonista não se chama Alice, ou Alice, à toa. Pois bem, depois disso tudo, Cam se consagra como um filme redondinho que diverte com seus mistérios, enriquece com suas reflexões e engrandece com multi-camadas interpretativas. E essa é a minha reação ao filme? E tu aí, concorda comigo ou discorda de migo? Deixa aí nos comentários. Oh, hi, guys! Então é isso, mais um Super 8 está chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigada, até a próxima aí. Ah, não acredito. White Rabbit! Ah, não acredito. Nossa! Tá, vamos lá então, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ha, ha, ha!